Olá galera do YouTube, Fabiano Tuchmanchef com mais um vídeo no canal aqui Eu queria mostrar pra vocês esse carapau aqui, olha o tamanho desse carapau Dois palmos e meio carapau, bem grande viu Esse aqui é um carapau Esse carapau aqui não é sempre que dá no Seasa, é mais ou menos uma ou duas vezes por ano E ele é bem gordo Quem me enviou esse carapau foi o Aislan da pescada do Takamura Pra trabalhar com pescada de altíssima qualidade Vocês que seguem o canal aí, usam peixe Pode confiar nesse cara e comprar direto dele, que ele entrega em São Paulo aqui e em todo lugar O cara é realmente fera Amigo, conheço há muito tempo já E posso indicar pra vocês que eu sei que não vai vacilar com vocês O cara é bom E esse carapau aqui, olha, ele tá alvado Vou mostrar pra vocês, vou Lavar pra ter esse sangue aqui dele Dá uma lavadinha nele aqui pra tirar o sangue Aqui tá As ovas dele aqui Tem bastante ovas Essa ova do carapau é muito boa pra você fazer ela grelhada Você bota um salzinho nela É Um alho ralado Fica show de bola Ó Muito boa essa ova dele Show de bola Filézão bonito Eu vou abrir aqui e vou te mostrar a qualidade da carne desse peixe Já peguei muito maior Que esse Inclusive eu abri um maior que esse aqui ontem Muito grande Pra quem não conhece esse carapau aqui, ele é um parente do atum É um peixe que ele é Ele é um primo visitante do atum Do carapau Até a cor é muito parecida O formato dele é muito parecido Esse é bem vermelhinho Por isso ser grande, né Ele é um peixe de sabor também forte Não é um peixe neutro Só que é muito gostoso Ele é forte, mas é gostoso Aqueles peixes que tem um sabor forte É desagradável, sabe Tem um sabor muito agradável Já postei vários vídeos no canal Mostrando como preparar ele Tem vários vídeos de preparar Eu devo ter uns 5 vídeos já mostrando sobre esse peixe Ele é bem gordo Vou mostrar aqui como limpa direitinho Ele tem bastante escama É uma escama pequena É uma escama difícil de limpar Então tem que saber preparar direitinho Eu vou limpar aqui já essa pele dele aqui Para mostrar a gente Como é que tirar a escama dele Porque não pode deixar a escama no peixe Tem que tirar essa pele que fica Que ele é bem Por ele ser tão bem firme Curvado Quando você corta Tirar a pele dele Sempre só um pouco de pele nele Porque ele não A faca é reta e ele é curvado Então não dá para tirar Então o esquema é se você tirasse na faca mesmo Para não perder o peixe Vai tirando aqui aos pouquinhos É igual esculpir uma madeira Dá para usar com essa pele também Essa pelezinha brilhosa que resta aqui Porque isso não é pele É só uma Uma peliculazinha Que é bem molinha E é gostosa também Você pode dar uma saricadinha nessa pele também Por cima Dá para usar com a pele dele Só tirar esse escama e maçarica Tem várias formas de preparar Esse aqui é um peixe muito procurado Em restaurante japonês Mas por pessoas assim Que conhecem mesmo Porque tem gente que não conhece Conhece prego e tilápia Infelizmente né Tem essa cultura no nosso país E o povo não conhecer muito ainda Não procurar conhecer esses peixes exóticos Que é peixe muito bom De uma qualidade muito boa E falta muito as pessoas conhecerem ainda esses peixes Meu canal tem vários vídeos ensinando como preparar vários peixes O párroco por exemplo Serra Vários peixes assim exóticos Que são de ótimas De ótimas qualidades Entendeu? Que muita gente não conhece Eles acham que o rodízio Que o sushi É só de tilápia Prego E salmão A maioria não conhece nem atum Infelizmente Então a dica é essa Você vai no restaurante Procura o peixe que tem Procura conhecer os peixes Provar peixe diferente Que tem cada peixe saboroso Que vocês não conhecem É peixe meu Peixe é muito saudável Para a saúde É muito grande E também não pode comer muito em excesso Porque É muita proteína E também faz muito mal Comer muito peixe Então procura equilibrar O que você vai comer no restaurante Procura comer uma salada Procura comer um Sabe? Um pouco de peixe grelhado Um pouco de peixe cru Comer Não muito arroz também Que faz mal Que tem muito açúcar no arroz Então procura equilibrar Um temporazinho Não muito temporazinho Não muito temporada também Porque é fritura Então Tem que saber Tem que A gente tem que aprender a comer Na verdade Comer direitinho Pegar um pouco de cada coisa Para poder ficar legal O shimeji é muito bom O shimeji é muito saudável Se fosse para assim Para falar assim O que você comeria mais O que é mais saudável Comeria mais shimeji Sunomono Muito sunomono Também não é bom Tem muito açúcar nele Né? Então tem que saber equilibrar Você vai comer Né? E aqui está um belo filé de carapau Aqui é a parte que eu gosto Para o sashimi Ele é bem gordo Chega Chega liso Esse é um peixe Muito bom Muito saboroso Eu faço ele com um temperinho Muito bom Que fica gostoso demais Cara Muito saboroso Eu vou até fazer um aqui Para você ver Um sushizinho com esse tempero Para a parte da barriga Que eu já fiz outros vídeos também Mas eu queria mostrar isso Para vocês Que isso aqui é Detalhe, viu galera É um peixe que não é caro Né? É um peixe que custa barato E Vale muito a pena Eu dou até uma dica Para vocês Irem no Seasa Conhecer o Seasa Eu tenho vários vídeos Mostrando no Seasa Como funciona lá no Seasa Inclusive está com o horário Está Continuando agora Só três dias por semana Por causa da pandemia Né? Mas a galera está firme e forte lá E vamos fazer o sushi aqui A óleo de carapó Para vocês verem Como é que funciona Vou mostrar aqui o sushi Esse aqui é um temperinho Que eu faço de De gibre Com os ingredientes aqui Pegar o bolinho de arroz Em cima aqui Ficaria aqui no formato Do neguí Do sushi Virou Só moldar aqui agora Para ficar o neguí Bonitinho Isso aqui é uma pedrinha Que eu comprei Na loja de Daiso Muito boa Né? Loja oriental Bota o temperinho Em cima aqui Do sushi E aqui tem um sushi belo Sushi muito bonito Muito gostoso Que você pode fazer Até em casa Esse sushi aqui Ok galera Se inscrevam no canal aí E vamos continuar Fortalecendo aqui Nosso trabalho Ok? Abraço Tchau 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 Obrigado por assistir.